Conta pra gente qual foi a sua primeira experiência com espírito, então, que você teve. É, foi muito forte. Eu, há alguns anos em São Paulo, mergulhei na espiritualidade, tive várias experiências com a espiritualidade, enfronhei muito nisso, com médios, assim, de efeitos físicos, médios, assim, de canalizações muito fortes. Mas, desculpa te interromper, mas já que você falou que você teve muitas experiências, por que que você buscou essas experiências? Acho que eu queria... um passo atrás, só. O que que tava acontecendo na sua vida que te fez querer buscar essas várias experiências, inclusive com médios de materialização? Aí depois você conta o seu primeiro encontro. É, aconteceu, sabe, Alê? As coisas acontecem, né? Elas tocam a gente, a gente desperta pra ela. Então, eu tinha... aqui eu vim numa família, um grupo de amigos que me acolheram, e eles eram muito enfronhados nisso. Então, a gente saía de São Paulo, ia, atravessava a cidade pra ir num centro, pra ir fazer um trabalho, pra participar de um trabalho, depois ia no outro, formamos um grupo, depois um grupo de estudo, fazíamos o chá da meia-noite, começávamos... porque hoje o que a gente tem como espaços de estudo, antes a gente tinha isso com grupos de pessoas que se reuniam numa garagem, numa sala de quem cedia e mergulhavam no estudo. Então, eu tive toda uma trajetória cardecista, né? Fui na federação, frequentava tanto que trabalhava na lanchonete, nos programas deles, fazia os cursos na Federação Espírita de São Paulo e vários outros centros que fui. Então, sempre buscando. Agora, o que levou, né, que a nossa alma é tocada e parece que a gente acha o nosso caminho. E eu até, num dos livros eu coloco, não foi a dor que me levou, foi o encantamento. Sabe, tocou, eu me encantei, como eu me encantei pela cromoterapia, como eu me encantei depois pela metafísica da saúde que a gente vai falar. Mas é esse encantamento, Alê. Então, à medida em que eu fui encantado, eu comecei a mergulhar, a frequentar, a estudar, até que eu tive uma experiência de projeção, assim, bem forte com um amigo espiritual, que deu início a uma trajetória mais específica nessa realização. Tá bom. Conte, então, do seu amigo espiritual e dessa sua experiência com esse amigo espiritual. Olha, eu já estava há anos enfronhado nisso e contato com médios incorporados, espíritos, através da mediunidade e tudo. E num dia, com uma projeção, eu estava deitado, eu fiz um desdobramento consciente e vi um médico, vi um médico de jaleco alto, né, com uma barba, um inglês, e ele só olhou pra mim e disse, depois que você ler cem livro, eu volto a falar com você. Nossa! Cem? Aí eu, cem livros, aí eu volto pro corpo e começo, espíritos, como livros espíritas, romances, estudos, é um, dois, cinco, dez, e você vai, 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 aí passa, sei lá, um ano, passa dois, passa três, você perde as contas, e agora? Será que eu já li cem? Falta quantos, né? Perdi, não fui catalogando, né? Porque depois você vai mergulhando nisso, mas ele me convocou pra uma coisa, para o estudo. E aí eu comecei a ler livros espíritas, comecei a ler livros de estudo, de várias áreas, mas voltado à espiritualidade. E mergulhei ali, eu devia estar mais ou menos com meus dezesseis, dezoito anos, mais ou menos, e mergulhei nessa toada. E as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Pois é, ele não marcou um compromisso exato, e também eu não fui marcando o número lido. Então nem eu pude cobrar dele, escuta, quando é que você vai chegar? Porque eu tinha esquecido quantos livros eu tinha lido, né? E como é que fica isso? Aí foi muito interessante, porque as coisas foram acontecendo no trabalho. Aí eu comecei com a cromoterapia, cheguei na metafísica, aí eu vim a reencontrar esse amigo espiritual que aí se apresentou, Fausto, que viveu na Primeira Guerra Mundial, 1918, 1919, como médico. E na Segunda Guerra Mundial, ele estava no plano espiritual, acompanhando esse processo todo da medicina, na Segunda Guerra. Me trouxe muitos conteúdos nesse sentido, e até técnicas que usava para dessensibilizar, para diminuir a carga energética que as pessoas acumulam no seu campo etérico, e depois somatizam em forma de doença. E aí começamos a fazer um trabalho que praticamente foi nessa fluência, nessa questão da diretriz da metafísica da saúde. Então, como tem um espaço longo aí, a gente vai tramitando ele. Então ele chegou, flocão sem livro, eu volto para se falar, perdi a conta. E cadê ele, né? Veio depois, décadas depois, eu acho que isso já deveria ter uns 25, eu comecei com cromoterapia, uns 25 anos por aí, que eu comecei a mergulhar na metafísica da saúde, que você muito bem apresentou no início, Guru. que é exatamente essa questão de que há um aspecto essencial, Aristóteles ali como pai da metafísica, ou apenas o que registrou a metafísica, né? Me permite uma brincadeira com essa questão aristotélica, né? É uma questão que a gente fala, como esse nome deve ter surgido? Imagina um mestre, que geralmente um mestre desse naipe como Aristóteles, bastante conteúdos de produção, se ele não foi o maior filósofo, ele foi o que mais catalogou o conhecimento. E os pupilos dele tinham ali a casa do mestre bem bagunçada, com muitas obras, começaram a organizar a casa do mestre. E aí colocou os estudos sobre Kabbalah, sobre o universo, sobre o cosmo, vários temas, e aí havia um tema que não tinha uma definição. E o pupilo então pergunta, onde eu coloco esse material? Ele disse na prateleira ali, depois da física. O pupilo foi lá e colocou metafísica. Então, claro, uma brincadeira, mas o nome metafísica, ele surgiu ali, ele veio desenvolvendo, como o próprio Freud criou a metapsicologia, que ele deixou na manga, caso a psicanálise não explicasse, ele criou a metapsicologia para dar algumas explicações, porque a meta remete ao que é de essencial organizador dos fenômenos. Então, brincadeira de como deve ter surgido ali, mas nós estamos falando de um conteúdo que é organizador, que chega ao cerne da questão. Depois nós tivemos a ontologia, estudando o ser como ser, enquanto ser, que era um estudo americano, um trabalho nesse sentido, mas a metafísica, tanto que se você lê a metafísica aristotélica hoje, ela é muito engessada, porque o fenômeno causal é inalterado. Como a gente utiliza da saúde, e trata-se do corpo, saúde, condição de vida, nós alteramos porque nós somos a fonte, a raiz, a nossa essência, a nossa alma, com um naipe de espiritualidade. Então, nós estamos num corpo, habitamos um corpo, e como essência espiritual, temos sentimento, geramos energia, e o corpo acaba recebendo isso. Então, o que acontece? Nós temos esse conteúdo da metafísica, que a gente até chamou de metafísica moderna, que em se tratando da leitura do corpo, podemos alterar o sentimento, o comportamento, e assim alterar o desencadeamento da doença, e conquistar a saúde, preservar a saúde. Mas uma coisa não altera, eu sou a causa, você é a causa, a essência. Então, é o guru com o guru, quando se trata da sua vida e do seu corpo. É o alê pelo alê, quando se trata da vida e do corpo dele. Então, aqui nós somos autoridades absolutas sobre o nosso sistema biológico, e sobre o nosso caminho existencial. Então, e como nós mudamos, somos um ser em evolução, criando todas essas alterações, essas mudanças, elas acabam realmente ocorrendo, sem que altere o que é fiel ao que Aristóteles colocou, que a causa é inalterada, e a causa raiz é a nossa essência. Então, a causa inalterada, segundo... Aristóteles? Não, não necessariamente segundo Aristóteles, mas segundo o seu próprio entendimento. Isso. Seria a nossa origem consciencial e espiritual, seria o espírito em si. Exatamente. Seria a nossa origem primordial. Exatamente. O Gasparetto, quando começou esse estudo, ele chamou de metafísica moderna. Porque se você ler Aristóteles, você vai ver que é filosofia pura e bastante engessado quanto ao estudo de fenômenos com a causa e raiz bem definida. Como a gente fala da saúde, nós estamos lidando do corpo, vida, viver bem ou não. Então, a causa inalterada é que nós, nossa essência, nosso espírito, nossa consciência, ela é absoluta sobre o nosso corpo e sobre o nosso caminho. Podemos sofrer influências, podemos aprender e praticar, podemos alterar o nosso estado emocional, mas nós somos senhores absolutos de nossas escolhas, nossa própria vida e o que define saúde e doença. E aí Obrigado.